Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um Pergunta Minuto e hoje a pergunta é muito curiosa, na verdade todos Pergunta Minuto são, de onde eu pego essa dúvida? Eu pego lá do meu Instagram, exatamente, coloco uma caixinha lá pra vocês, toda quarta-feira, lá no meus stories, e aí eu trago aqui pra responder. E hoje quem perguntou foi a Ginave, acho que é isso. Bom, vamos lá. Tonalizante pode tirar o brilho? Se sim, como resolver? Você sabe que me intrigou essa pergunta, porque o tonalizante, em teoria, ele deixa o cabelo mais brilhante, ele age na parte externa do fio, como uma maquiagem, sabe? Ele coloca aquela camada de cor ali, ele fica ali ó, depositado em cima do cabelo, e com isso você tem uma sensação de cabelo mais brilhante, mais saudável, afinal, é uma maquiagem, né? Agora, dizer que o cabelo perde o brilho por conta do tonalizante, tem alguma coisa errada com o tonalizante, tipo assim, será que é um tonalizante de qualidade? Será que você tá lavando o cabelo antes de tonalizar? Exatamente, porque pra você lavar o cabelo e ter uma fixação legal do tonalizante, o cabelo tem que tá mais pra limpo do que pra sujo. Diferente da coloração, que ele pode estar mais sujinho, não sujo imundo, mas se você vai fazer o tonalizante, o cabelo precisa estar limpo, você precisa lavar logo antes de fazer, mas se caso não lavou, pode deixar o cabelo lavado antes, e aí vai ter uma fixação melhor, o brilho fica mais real, o efeito do tonalizante fica mais perfeito, digamos assim. Não, não é comum, não é pra tirar o brilho, não é pra acontecer. Se estiver acontecendo, eu diria que algo bem estranho tá acontecendo com esse tonalizante. Mude a marca, experimente outra marca, que pode ser alguma reação aí de incompatibilidade com o seu cabelo, mas não é pra acontecer. Por isso que eu não tenho nem o que responder, porque ali você pergunta, se sim, como resolver, né? Não, não tem a ver. Mas de qualquer forma, antes de qualquer coisa, se não tá brilhando, tente lavar antes de você fazer o tonalizante. Espero ter ajudado, viu amiga? Porque não é comum, tá bom? De qualquer forma, muito obrigado a você que veio até aqui, assistiu esse vídeo até o fim, curtiu, comentou, compartilhou com seus amigos. É, o que mais você fez? Comenta aqui se você usa tonalizante e que marca de tonalizante você usa, se deixa brilhante ou não. Se você tem o cabelo brilhante quando usa tonalizante, sabe aquele brilhinho dos emojis? Coloca aqueles brilhinhos aqui embaixo pra gente, de comentário. Coloca vários brilhinhos, tá? Eu quero saber se brilha ou não. Certo? Ativa o sininho de notificação, não esquece não, tá? Beijo, fui, tchau!